O TV com o Esportes está de volta para Odor Free, seu calçado livre de odor e Fátima, sua saúde sempre em primeiro lugar. Amanhã é dia de final no Grand Prix Nacional de Judô que está acontecendo na Sojipa, aqui em Porto Alegre. Hoje a equipe da casa e a Castelo Branco garantiram presença para disputar o título. Aqui com a gente, as representantes das duas equipes. Se eu fosse a juíza e isso aqui fosse uma luta, vocês teriam que se cumprimentar, né meninas? Mas vamos apresentar as duas então. Rafaela Nitz, da Sojipa, categoria mais 70 quilos. Ela é campeã sul-americana sub-20, gaúcha. Gaúcha. Colorada. Colorada. E aqui à minha esquerda, a Bárbara Timo, da Castelo Branco, venceu o Troféu Brasil há duas semanas aqui na Sojipa. A categoria dela é menos 63 quilos e atenção gremistas, ela é vascaína. É, vascaína. Está feliz até agora? Está quanto? O negócio dela se ajudou, o negócio dela se ajudou mesmo. Mas meninas, até agora há pouco, 5h30 da tarde terminaram as semifinais, vocês estavam disputando. A Sojipa venceu o Minas Tênis Clube por 4x1, 4 lutas a 1. E a Castelo Branco do Rio venceu o São Caetano de São Paulo por 3x1. Uma luta terminou empatada. Me contem como é que foi essa semifinal. Jogo duro, assim, né? Minas, por exemplo, é uma equipe complicada. É, na verdade, todas as nossas lutas foram jogo duro, né? As equipes desse ano estão bastante homogêneas, bastante fortes. Então, todas as lutas foram bastante complicadas, assim. E com o Minas a gente teve aí na categoria 52, que a Tassiana conseguiu a vitória. A colombiana, que está lutando pela gente também, no 5x7. E aí já ficamos um pouco mais tranquilas. Aí ganhamos em 63 também e depois já estava 4x1. Aí só perderam a última luta, mas tudo bem. É, não tem problema. Já poupou o atleta para amanhã. Já, já. Poupou para amanhã, já. Maravilha. Bárbara, me conta como é que foi a vitória de vocês aí sobre o São Caetano. A gente foi muito feliz em contratar a Vanessa, mexicana. Ela, na verdade, entregaram a luta para ela, já fez 1x0. Aí, em 52, a Jéssica, que é juvenil, tem 16 anos, foi campeã brasileira juvenil, vice-júnior. Aí ela ganhou de UCO, na BEM, que foi a surpresa. Aí, em 57, a Júlia, ela empatou da campeã mundial juvenil, a Flávia. Aí eu decidi, né? Aí a gente teve a 70, a Érica que perdeu. Aí acabou ficando 2x1 e eu decidi a última luta. Tudo contigo? É. Resolveu? Resolvi. Foi difícil, foi difícil, mas eu resolvi. Fez o que precisava fazer, né, Bárbara? Agora, tu venceu o Troféu Brasil há duas semanas aqui na Sojipa. Conhece como funciona? Porque a gente que acompanha, a gente que mora aqui no Sul e sabe como é o ginásio da Sojipa, lotado, aquela pressão. Você já conhecia? Já sabia como é que era? Para o pessoal que vem de fora, assusta, assim, esse ginásio lotado, essa torcida presente? Não, eu acho que a questão é de concentração, né? Se você entrar pensando nos outros, pensando até no adversário, você nunca vai lutar. Você precisa estar concentrada, prestar atenção no seu técnico, um toque ao outro, e entrar para lutar. Eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Nos outros lugares é comum. Isso ou na Sojipa mesmo, que é Caldeirão? Eu acho que na Sojipa... É mais? É a bomboneira, não é o que eu falo? O bicho pega na Sojipa. O bicho pega na Sojipa. Para a gente é bom, né? A gente quer dar aqui, leva como incentivo, a galera toda torcendo. Mas na hora da luta ele concentra, não houve nada, só antes e depois. Muito bem. Meninas, eu queria falar um pouquinho da competição em si. Tem oito clubes participando hoje, essa é a quinta edição. A versão masculina começou lá em 2003, a feminina um pouquinho depois, em 2005. Até hoje, 26 equipes já participaram. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância disso, porque na verdade, eu estava conversando com vocês, a prova não é classificatória, né? O Grand Prix não classifica para nenhuma competição. Mas por que ele é tão importante, vocês dão tanto valor para essa prova? Na verdade, é mais uma vitrine para a confederação, ver quem... É uma oportunidade, por exemplo, eu não estou na seleção, mas acho que é uma oportunidade que hoje eu lutei com a Daniela e o Uri, peguei o kimono dela, sabe? Consegui ganhar, ainda bem, mas graças à equipe. É uma oportunidade, uma vitrine. Dali, os técnicos podem chamar para uma seletiva, para competir em algum evento, para ver que você existe, sabe? Você está treinando, você está aparecendo. Talvez não esteja ali entre os quatro melhores, mas que você está buscando. É a competição mais importante do Brasil hoje, o Grand Prix, ou o Troféu Brasil fica ali juntinho com ele? É, não, o Troféu Brasil é uma competição individual, né? Então seria mais importante, classifica para a seletiva no final do ano, né? Para a seleção brasileira. E o Grand Prix é um campeonato por equipes, né? Onde a gente busca mostrar o grupo homogêneo que a gente tem, né? Mas também uma vitrine para o atleta se mostrar, para dizer que está aí também. Tem alguém assim da equipe da Sujipa? Porque a gente sabe que a Sujipa tem o histórico de ser formadora de atletas. Alguém assim que está começando na equipe, que de repente pode ser uma vitrine interessante para essa atleta? É, nós temos aí duas juvenis, né? Que estão lutando, a Alexia Castilhos, de 52, e a Manuela Braga, né? São duas meninas que estão entrando aí agora nas seleções brasileiras de base, né? E estão crescendo, então o primeiro Grand Prix delas, primeira competição que ela se juntou ao nosso grupo, né? Elas duas, então está sendo importante para elas, com certeza. Muito bacana, vamos fazer, vamos relembrar assim o histórico dessa competição, são cinco edições, Pinheiros ganhou em 2005, São Caetano em 2006 e 2008, e a Sujipa no ano passado. Amanhã vocês estão lutando pelo bi, né? É, o que a gente quer, né? A gente almeja esse bi aí para gostar da São Caetano. Agora, a Castelo Branco ficou com o bronze em 2009. Vem essa vitória pela primeira vez? Ah, vem. A gente tem uma equipe muito homogênea também, não tem ninguém da seleção, eu acho que por isso foi a grande surpresa do campeonato. Não tem nenhuma atleta seleção A, seleção B, C, D. E a gente está, a gente quer, sabe? Está uma equipe muito unida, a gente está fazendo tudo, ontem a gente foi ao cinema junto, está num clima muito bom. E é isso, eu acho que se a gente chegou até aqui... Bom, é... A festa deseja boa sorte para as duas equipes, lembrando que amanhã é a final, às nove e meia da manhã, todo mundo convidado a assistir, né? Lá no ginásio da Sujipa, quem quiser participar, a entrada é franca, final do Grand Prix nacional entre Sujipa e Castelo Branco. Boa sorte, meninas, muito obrigada. 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 Tchau, tchau, boa noite.